Eu acho que nós vivemos hoje na imprensa brasileira um quadro, eu não digo pior do que o quadro da ditadura, porque na ditadura havia tortura, havia sequestro, prisões, mas nós estamos assim uma espécie de tentativa de domínio do pensamento único, sem pluralidade, com distorção da informação, supressão, partidarização e o monopólio dos grandes grupos, principalmente da Rede Globo, encontra hoje um contraponto importante que nós temos que valorizar e fortalecer, que é a chamada mídia alternativa. São as redes sociais, são os blogs independentes, são sites como o 247, que criam jornalismo dinâmico, plural e que nós temos que fortalecer. Uma das maneiras de fortalecê-lo é com as assinaturas solidárias, com o apoio das curtidas, da audiência, mas também fazendo assinaturas para que a gente possa fortalecer financeiro e economicamente grupos como esses que fazem uma imprensa independente, plural, como aliás está garantido na Constituição Federal e que não é cumprida. O monopólio é proibido pela Constituição Federal. Então nós temos que valorizar as redes independentes, os sites, os blogueiros, porque esse é o caminho para a gente, inclusive, recuperar a democracia brasileira que está sob ameaça pelo golpe dado por Temer e companhia.